Hoje no passado, no partir da velha cama, Campanilha de saudade, No momento da cartilha, Segredos desta cidade, Leve-te comigo para a vida. Música Sabes que o desenho e o atelo É fogo que nos queima devagar, Impulem o cerrar dos olhos teus, Diga a esperança de um dia a que voltar, E leva-se em ti guardado, Um churru de uma balada, Recorde-me as sonhos do passado, Com o patitão, Velha cabra, Campanilha de saudade, No momento da partilha, Segredos desta cidade, Leve-te comigo para a vida. Correia de saudade, A alta negra de saudade, No momento da partilha, Segredos desta cidade, Levou comigo para a vida